Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Ita Guerra Chegamos ao vídeo de número 800 do nosso canal E a gente estava pensando aqui qual seria o tema que nós íamos abordar hoje E chegou a essa conclusão que o interessante seria falar de Saddam Hussein porque A derrubada do Saddam em 2003 acabou por reconfigurar completamente o Oriente Médio E nos mostrar esse quadro que nós temos hoje Então vamos falar um pouquinho da trajetória do Saddam Da sua permanência no poder, da sua queda E do que aconteceu com o Oriente Médio depois dele Acompanhe conosco O sunita Saddam Hussein governou o Iraque como vice-presidente de 1968 a 1979 E como presidente de 1979 até o ano de 2003 Bom, os primeiros anos de governo do Saddam foram muito progressistas para o Iraque E o Brasil é testemunha disso Eu já fiz um vídeo aí falando das obras brasileiras no Iraque As construtoras brasileiras fizeram muita coisa lá Ferrovias, estradas, uma série de coisas Ele comprou muita coisa do Brasil Vendia petróleo para o Brasil sem garantias bancárias Então o Iraque se desenvolveu muito Ele chegou a ganhar um prêmio da ONU Porque ele estava erradicando o analfabetismo do país Mas o contrifadas acabou e teve um lado bastante sombrio depois disso Vamos ver o que foi, o que aconteceu Entre 1980 e 1988 Saddam travou uma guerra violenta contra o vizinho Irã Foi a maior guerra inter-estados do século XX Com milhares de mortos e bilhões de dólares de custo A guerra acabou por quebrar o Iraque O Iraque saiu dessa guerra falido O Saddam devia muito dinheiro para os países árabes E uma disputa de petróleo com o Kuwait acabou por agravar a crise Não conseguindo resolvê-la de forma diplomática O Saddam invade o pequeno país, o vizinho, o Kuwait E tem início a guerra do Golfo O Iraque perde essa guerra E começa então um período de sanções Que ia fazer a economia iraquiana regredir bastante Principalmente no índice de desenvolvimento humano Finalmente em 2003 Sob pretexto de que o Iraque estava escondendo armas de destruição em massa Os Estados Unidos invadem o país e depois Saddam Hussein Que é enforcado três anos depois em 2003 As tais armas de destruição em massa nunca foram encontradas E seguiu-se um período de caos Bom, os Estados Unidos derrubaram o Saddam Hussein Mas não se preocuparam com o dia seguinte Isso se agrava, gente, pelo fato de que o Iraque Ele não tem coisas que existem no nosso cotidiano de brasileiros Mas ninguém dá valor Como imprensa livre Uma sociedade civil, instituições fortes Essas coisas não existem Essas coisas que a gente reclama tanto aqui no Brasil Que a gente desce tanto além Não, supremo isso, a imprensa aquilo Ministério Público não sei o que Essas coisas simplesmente não existiam lá E são essas coisas que vão criando as bases Para uma convivência Para garantir um futuro para uma sociedade Isso não existia lá E os americanos não tinham nenhum plano De estabelecê-lo Agora, uma outra coisa que também é interessante É o seguinte O Iraque, sob o Saddam Era um contraponto ao Irã dos Aetolás Depois que o Saddam caiu O Iraque virou uma zona de trânsito Dos iranianos em direção à Síria Ao Líbano, etc Então, é uma equação É um fator da equação Que tem que ser levado em consideração Com a queda do Saddam O Irã ganhou muito protagonismo no Oriente Médio Agora, acho que uma lição Que nós podemos tirar da queda do Saddam A derrubada do Saddam Hussein E não só disso Não só do Iraque A Líbia também é um outro caso gritante É que essas intervenções militares Elas têm que ser observadas com muito cuidado Porque você vai precisar de um dia seguinte Eu vejo porque muita gente fala Tem que invadir a Venezuela Derrubar o Maduro Mas e depois? Quem é que nós vamos colocar lá? Quem é que vai governar o país? Eu vejo um caso bem sucedido Talvez um dos únicos casos bem sucedidos da história Que foi a ocupação do Japão Depois da Segunda Guerra Mundial O general MacArthur Ele manteve as estruturas Lógico, ele acabou com muita coisa de autoritarismo Mas ele preservou principalmente a figura do imperador O Japão pode seguir em frente e se tornar o que é hoje Mas para outros países Com outras formas de convivência De se governar Isso talvez não fosse praticável Esses dias eu li um depoimento de um rapaz Hoje ele deve ter seus 30 e poucos anos E ele nasceu sobre o Saddam Hussein Então ele fala uma coisa que eu achei muito interessante Sobre o Saddam nós temíamos um tirano apenas Então bastava você ficar de boca fechada Que você tinha uma razoável chance de tocar a sua vida Depois que o Saddam se for A gente tem mais de 100 tiranos E não interessa se você vai ficar de boca fechada ou não Você pode morrer simplesmente por estar no lugar errado Por ter a religião errada no momento errado Então é muito complicado Havia, eu lembro de relatos aí Quando o Estado Islâmico controlava determinadas regiões do Iraque Que alguns motoristas de caminhão eram parados E obrigavam o cara a rezar Se ele não rezasse de acordo com aqueles preceitos do Estado Islâmico Se ele não soubesse aqueles tipos de oração, oposições, etc Ele ia morrer Então piorou bastante O que ele disse Nós tínhamos um tirano com o Saddam Depois que ele se foi passamos a ter mais de 100 Essa era uma coisa E uma outra coisa que ele coloca também é o seguinte Naquela época nós éramos pobres Mas com alguma segurança Hoje nós continuamos, o Iraque continua pobre Mas sem segurança nenhuma Então essa é outra coisa que a gente precisa pensar Mas nem todo mundo estava relativamente seguro sobre Saddam Hussein Em 16 de março de 1988 Entre 3.500 e 5.000 curdos Morreram vítimas de ataques químicos no Kurdistão iraquiano E mais de 7.000 teriam ficado feridos Foi mais um genocídio triste no Oriente Médio Se sobre o Saddam Hussein O Iraque era um misto de terror e uma mínima calmaria Depois que ele se foi As portas do inferno se escancararam Só na guerra civil do Iraque Entre 2014 e 2017 Mais de quase 70.000 civis morreram E nos anos de ocupação americana também Esse total é muito maior Então o que a gente pode colocar Fazendo um balanço geral do Iraque nesses anos todos É que o país só conheceu a tragédia É uma ironia muito grande Porque é um país tão rico Um país é praticamente um sol petrolífero Mas eles não conseguem viver em paz E a gente precisa refletir sobre isso pessoal Porque muita gente acha que o fato de um país ser uma província mineral Automaticamente a sua população vai se tornar rica e feliz Não é o que acontece no Iraque Não é o que acontece na Nigéria Não é o que acontece no Congo E assim sucessivamente O que torna um país próspero É investir nas pessoas A gente vê um exemplo gritante É Singapur Então fica essa missão para nós brasileiros A dica de hoje é Iraque A guerra permanente Entrevistas com o Tarek Aziz O Tarek Aziz era cristão E foi uma espécie de ministro das relações exteriores do Saddam Hussein E ele concede essa entrevista pouco antes da invasão do Iraque em 2003 Então é interessante porque mostra a posição dos iraquianos Frente às acusações dos Estados Unidos Esse livro tem tudo para se tornar raridade Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu lembro para vocês Vamos nos inscrever Na página canal Arte da Guerra do Facebook Hoje eu lancei um vídeo Sobre aeronaves A segunda parte de aeronaves F117 Stealth Mas foi só para o Instagram É o segundo comentário do Renato Marçal Que ele vem se destacando como comentarista militar Então a gente mandou para o Instagram Não pôde vir para o Youtube Então depois vocês olham lá Instagram Canal Arte da Guerra Então esse foi o vídeo de hoje Nós estamos voltando amanhã Sempre com responsabilidade e compromisso Fé no Brasil pessoal Até mais Música 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 Obrigado.